. . . Ela nem deva-me bola mas veio com papos de Kiba muito. Já não se sente a vontade e cabrada mas boa já sabe quem sou. Nigga só pedem favores me ligam pro fã tipo como é que brou. Disciplam rap eu gostei do flow meu b**to me passa suco. Pão de zango fico monstro então nigga não me nervo. Quando zanco fico muito confuso, de onde for os me leva Esse featuring tá muito caro, vou ele vendendo Minerva Quando zanco fico muito confuso, de onde for os... Desde 2019 que já é sabido que Kiba não maia Não faço nada de borla, quero 70 que nem a Zagaia Quero 300 que nem a Zagaia, sei que são fácil o que eu sou Nigas vão pensar que eu sou um DJ, todas as cenas que eu faço são fire Tenho uma pita pra azul dela é Wilma, outra clarinha lhe chamo Soraya Tenho uma pita pra azul dela é Wilma, outra clarinha lhe chamo Soraya Tenho uma pita com ronza de guava, outra fofinha viveu no fomento Tenho uma pita que é muito magrinha, mas faz aberturas, te puxaram sarmento Essa menina pediu um anel, eu lhe pus no nariz, te puxaram sarmento Tenho as sonigas que pifaram Kiba, semanas depois basaram com o vento Aqui no topo eu já tenho assento, sabem quem sou, já nem me apresento Eu sempre digo o meu nome, mas não me apresento Tava num papo com o G do Luanda, vem me dizer que eu to batendo a banda A vida é a pergunta das cenas que eu gosto, eu disse pra Pichos é merda ou Miranda Quando me sopra um gosto, ninguém dança o autor esta virião Os quatro